13, segunda-feira, eu vou estar conversando com você sobre a importância da comunicação como geradora de mudança nos nossos negócios e os caminhos para conseguir uma comunicação de impacto na nossa reunião do Núcleo de Mulheres na Associação Comercial, dia 13 às 19 horas. Eu espero você! Legenda Adriana Zanotto